Então vamos, cada vez que rezarmos o Pai Nosso, perceber o tanto que Jesus, quando ensinou, foi perfeito em cada palavra, em cada frase. Então, como seres humanos que buscam a luz, a plenitude e a eternidade, vamos rezar cantando a própria oração do Pai Nosso, completa, perfeita. Pai de Deus. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Pai Nosso, estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Pai Nosso, estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Pai Nosso, estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Pai Nosso, estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Pai Nosso, estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Pai Nosso, estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome. Pai Nosso, estáis nos céus, santificado seja o Vosso nome.